Você tá liberto, você tá... Olha, eu nunca vi um ponto dizer que foi pro inferno ou foi pro céu, não. Primeira pergunta, essa, né? Nenhum. Essa é a primeira. Nenhum. Segundo, quem falou que você tá salvo? Que o pastor com a irmã. É, o pastor trepa direto. O pai também trepa com as irmãs. Mas você é pecador? Não, pecador não, eu tô falando na realidade. Ninguém fica sem dar uma não, irmã. As irmãs, você pensa que ela tá lá no convento, lá quietinha, mas o pai vai lá e tá tudo cadinha nela. Só que ela não pode divulgar. Porque ela é expulsa, ela não tem outro lado pra ir. Quantos pais comeu o cu de moleque aí agora é pedófilo, tá saindo lá na rede social? Outros crentes aí, pegou as irmãs do outro pastor e falou, e ficou tudo abafado entre a comunidade. Aí ela é... Eu falei, então, tchau. Agora o que que a senhora chega pra falar pra mim, sei, eu tô salvo? Eu vou, aí, só morrer e vir pra cá e fala pra mim, eu tô salvo, irmão. Aí eu vou acreditar que só morrer e vir pra cá e fala pra mim. O outro... É, só testemunho de Jeová. Eu falei, não, rapaz, não posso ser testemunho de ninguém, ainda mais Jeová, que é juiz.